Boa tarde a todos que estão aqui nos acompanhando, sejam novamente bem-vindos, né? E a gente vai retomar aqui o modelo da oficina. Semana passada a gente teve uma semana intensa aí, né, de capacitação, foi semana toda. Mas vamos seguir o nosso cronograma também do mês de março previsto. Só pedimos desculpa, nós tivemos o imprevisto na última terça-feira, não pudemos aqui fazer o evento, mas já nos reprogramamos, colocamos lá no portal o nosso novo cronograma, né? As nossas oficinas, as datas inicialmente propostas, então nós estamos mantendo a de hoje, evidente, né? E a de terça e quinta da semana que vem, todas com o mesmo tema de hoje, que é o tema de SRP, tá? Então, como a gente tem feito usualmente, a gente vai continuar. Então, só reforçando, o chat está disponível para vocês poderem fazer as colocações, as interpelações, os esclarecimentos, solicitações aí de informações complementares ao tema de hoje. A gente pede para vocês focarem nos temas que são tratados no dia, né? Temas que forem, além daquele, a gente tem tentado deixar para o final, mas confesso que o final não tem permitido, né? A gente está sempre aí no limite do tempo tratando o tema em si. As oficinas estão sendo gravadas, tá certo? Então, posteriormente, a edição nós vamos disponibilizar no portal, tá bom? Então, depois eu vou até compartilhar aqui com vocês o portal, rapidinho. Vou até pedir licença ao Renato. Hoje, quem é o palestrante do dia é o nosso subsecretário, o Renato Fenilli, que já está aqui na sala conosco também, bem como a nossa equipe aí também, que nos acompanha sempre, está nos dando suporte. A gente pode nem falar nos bastidores, né? Mas sim ao nosso lado, né? A gente tem uma equipe sempre disposta aí, pronta, e para poder fazer qualquer tipo de suporte aí, que são Andréia, Camila, Michele, Chaalha, Vanessa. Agradeço a presença de todos vocês aqui. E antes de passar a palavra ao Renato, eu queria compartilhar com vocês o portal. Renato, se você me permite eu já fazer esse compartilhamento aqui, né? dessa, do nosso portal, para vocês verem mais uma vez, a gente chegou aí, né? Está transmitindo? Sim. Perfeito, obrigada, obrigada. Então, mais uma vez, eu compartilhando com vocês o nosso portal, que vocês já conhecem usualmente aqui, é no compras.sp.gov.br, tá bom? Aqui na aba capacitação, a gente tem aqui as informações referentes a todo o conteúdo que a gente disponibiliza, aqui sejam nas oficinas, sejam os manuais, as apresentações que a gente também compartilha durante as oficinas, decreto, decreto comentado, como é o caso do PCA que a gente tem. Então, todas as informações a gente concentra nessa página, tá bom? De capacitação, né? Então, vocês navegando, vocês já sabem, mas caso a gente não custa lembrá-los, né? A gente tem aqui no fluxo das contratações, clicando aqui nas caixinhas, abaixo abre o conteúdo. Então, hoje, por exemplo, a gente vai colocar posteriormente aqui na caixinha de licitação, na caixinha de contratação direta. Semana passada, nós tivemos o PCA, então vamos relembrar aí, ó, o PCA aqui, a gente tem todo o conteúdo disponibilizado aqui, tá? Quando tem esse iconezinho aqui, quer dizer que é um vídeo, o material que foi disponibilizado pela instrutora também já está disponibilizado, desculpa repetir a palavra, né? Mas também já está aqui sendo possível vocês fazerem a consulta, tá bom? Então, essa não é uma novidade, mas sim é um meio, um canal que a gente pede que vocês usem, desfrutem, abusem, abusem do conteúdo que está aqui sempre disponibilizado e, principalmente, revejam, né, as informações. De uma forma geral, a trilha como um todo já está bem completa, a gente já tem informação suficiente para que vocês não tenham, não fiquem sem suporte, sem informação, sem material em qualquer uma dessas caixinhas, tá? Então, se tiverem dificuldade de navegação, eu entendo que está bastante intuitivo, mas se precisarem, podem nos acionar, colocar sugestões aí no chat, que a intenção é justamente facilitar a navegação e permitir o acesso de todos vocês, tá? E eu gostaria de compartilhar também uma novidade que nós trouxemos essa semana, espero que todos vocês já tenham tido oportunidade de conhecer essa nossa aba aqui, chamada Transparência, né? Foi com muito carinho que foi criado esse material, foi sob muito cuidado feito aqui pela nossa equipe aqui, agradeço, inclusive, a Glaucia, a Camila, que se dedicaram muito para fazer esse material e, inicialmente, eu gostaria de compartilhar com vocês, depois eu peço que vocês naveguem, que vocês conheçam, porque aqui tem grande parte do material que está trazendo aqui, tem o reflexo da participação, da dedicação e do empenho de todos vocês, né? Então, aqui, na verdade, traz um pouquinho de cada, isso sim que é um trabalho comunitário, no coletivo, né? Porque aqui traz o trabalho dos instrutores, a dedicação de todos os instrutores, a dedicação da equipe aqui em construir, consolidar em um único painel essas informações extremamente relevantes e refletindo a participação de vocês, que realmente é um privilégio e um prestígio poder ter vocês aqui conosco. Então, aqui, depois eu venho aqui nesse painel da Histórico de Compras, mas no painel de capacitação, esse que eu gostaria de mostrar para vocês, que a gente tem disponível, tá? A intenção é a gente fazer essa atualização continuamente, né? Então, se vocês perceberem aqui, a gente atualizou a última vez, foi no dia 15 de março, tá? Eu vou dar um zoom aqui, espero que não comprometa aqui as informações, mas só para vocês verem o quão interativo, o quão bonito, o quão fácil de navegar, está nesse conteúdo aqui no painel de capacitação. Então, de forma geral, no menu tem outras abas, que eu já vou também explanar, vou mostrar para vocês quais são outras brevemente, tá? Gente, a intenção não é ofuscar aí o tema de hoje, mas só mesmo um compartilhamento bem breve. Então, aqui é interativo, dá para vocês selecionarem o período em que se pretende pesquisar, para ver qual foi o conteúdo, como é que estão as iniciativas de capacitação e quais foram os quantitativos para cada uma dessas frentes trabalhadas, né? Podemos também selecionar qual foi a categoria, se é online, se é presencial, bem como uma seleção mensal, para saber o volume aí de informações que estão sendo divulgadas, disseminadas e assim podendo ser aproveitadas por todos vocês. Aqui, inclusive, tem um reflexo do nosso portal de capacitação, como é a quantidade de visualização, quais são as principais páginas que são acessadas, né? Essas informações todas constantes aqui, lógico que é dentro desse período, né? Mais uma vez, relembrando que a gente tem aí um acumulado sendo refletido e aqui as participações nesses eventos que a gente tem, então, usualmente ofertado, que são os webinários, né? As oficinas e os cursos presenciais que nós tivemos, alguns módulos aí sendo ofertados, né? Então, a gente navegando aqui, a gente consegue perceber aqui a quantidade de webinar que teve por um determinado período, bem como o seu total, os participantes e as quantidades de visualizações, né? Porque a gente tem aqui tantos participantes ao vivo, então, vejam que massa, né? Que é esse gráfico aqui, a gente consegue também ver tantos que estão ao vivo, simultaneamente, como vocês. Então, vocês vão estar aqui refletidos, né? Na semana que vem, nesse evento que nós estamos realizando aqui hoje. A gente vai trazer aqui o real, o número real dos participantes que fizeram e que nos acompanharam simultaneamente ao vivo e aqueles que puderam desfrutar e que fizeram acompanhamento à visualização posterior, que está sendo também divulgado no nosso portal. Tá? Então, ó, vou voltar aqui só para vocês verem. Aqui começa com o dispensa e navegando com o mouse, assim, ó, mexendo com a bolinha do mouse aqui, ó. Dá para vocês verem todo o conteúdo disponível, né? Descendo mais um pouquinho, a gente também tem aqui, ó, os participantes dos cursos presenciais, os participantes por modalidade, tudo de forma bastante visual para facilitar a interpretação e para você mostrar aí a participação de todos esses stakeholders aqui, né? Porque, afinal de contas, cada um tem um pedacinho aqui sendo ilustrado, sendo demonstrado o processo aí de dedicação de todos nós. A evolução do portal de compras, né? Das visualizações, aqui são sem ter acessos repetidos, e aqui a participação por órgão, né? Nos cursos presenciais. Então, olha aqui. Tá bom? Bem legal, bem bonito, muito bem feito. Agradeço mais uma vez Glaucia e Camila, que se dedicaram muito. E dando uma olhadinha aqui no menu, a gente tem essas informações também um pouco mais detalhadas nas demais abas. Então, por exemplo, compras, SP, a de webinar, a de oficina, a do órgão e o do curso. Então, se a gente for no do compras, vai ser um reflexo, vai ser uma foto aqui do que, como é que está o portal de compras, os seus acessos, os acumulados. Quais são as principais páginas que são visualizadas? Então, olha aqui a capacitação. A gente tem até no dia 15 de março quase 56 mil visualizações nessa aba capacitação, para oficinas de simulação, tuquites, tá? O total de visualizações que aconteceram. aqui, num período de desde que foi inaugurado, né? O nosso portal foi lançado no dia 20 de setembro e de 20 de setembro até o dia 15 de março. Olha a evolução de acompanhamento, de visualizações, de navegação, né? Que são todos vocês aí fazendo todo esse processo de dedicação e de acúmulo de conhecimento, bem como conhecer todas as informações da nova lei de licitações. No webinário, eu acho que eu não vou me estender muito mais, mas vou passar rapidamente o webinário. A mesma ideia, navegando aqui, a gente consegue ver todo o conteúdo, inclusive qual foi a data que foi oferecida a cada uma dessas iniciativas aqui, tá? Mostrando também graficamente a quantidade de visualizações que nós tivemos, tá? Na outra aba, a oficina, que é esse evento aqui que a gente tem trazido, né? Então, por exemplo, da semana passada aqui, a gente tem o PCA, olha aqui, já refletindo aqui, toda a participação de vocês da semana passada, né? O PCA aí, cada segmento que foi feito aí ao longo da semana, o dia 1, dia 2, dia 3, tá? E aí, mais uma vez, navegando por aqui, consegue-se filtrar o que se procura ou aprofundar numa determinada informação. Clicando na informação, bem parecido com a dinâmica do BI, que vocês já tinham alguma familiaridade. E, por último, o do órgão, mentira, o penúltimo do órgão, que é aquele gráfico que a gente ilustra na primeira, a primeira, o primeiro painel tende a trazer uma informação consolidada, né? de todas as abas constantes desse painel aqui. Então, a gente consolida todas na primeira aba, tá? E nas demais, a gente traz informações complementares aí, adicionais. E o curso, que é a última abinha aí, que trouxe aquelas modalidades, aqueles temas que foram ofertados presencialmente, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Agradeço, se puderem, depois, dar uma navegada, conhecer o nosso conteúdo, tá? E, da minha parte, é isso. Gostaria de chamar o subsecretário Renato Fenilli, para poder assumir aqui. Renato, seja bem-vindo. Uma boa tarde, viu? Patrícia, vou começar aqui essa oficina, né? Que eu acho que vai ser bastante rápida, bastante objetiva, mas eu acho que muito proveitosa. Mas eu queria, se você puder continuar com a câmera aberta aqui, Patrícia, um instante. Porque, mais uma vez, não é uma rasgação de seda, né? Online, não. Mas eu queria te parabenizar, você, especialmente a Glaucia, tá? Aí, pela entrega do painel. Glaucia é uma daquelas pessoas que, sim, ela está nos bastidores. Eu acho que é uma pessoa que não aparece muito, mas que está fazendo um trabalho incrível. Então, ela tem todo, todo, todo o meu reconhecimento. E eu acho que ela está só começando. E eu falei com ela, nessa semana, né? Consegui conversar um pouco com ela, e espero que ela tenha, minimamente, a ideia do impacto do que ela está fazendo, tá? Então, parabéns, tá? Então, para todo mundo saber, isso aqui vai ficar gravado. São pessoas, assim, né? Com essa chip, vamos dizer assim, com esse DNA que estão fazendo a gente conseguir ter essa revolução aí, em termos, em especial, de capacitação. E os números impressionam, tá? Os números, realmente, são impressionantes. E aí, para todo mundo aqui, eu já vou começar agora, né? Oficina, não se preocupem aí, em termos de prejuízo de conteúdo, não vai ter nada disso. Mas, não tenham dúvida que o conteúdo que nós estamos gerando está sendo consumido, não só pelo Estado de São Paulo, tá? Eu tenho plena certeza, e a gente vai fazer aí essa revolução no painel para espelhar isso, que esse conteúdo, muito seguro, muito sólido, né? Está sendo consumido por outros estados, outros municípios do país. E é isso que eu acho que é o grande intuito. Afinal, acho que a Patrícia está conseguindo, junto com a EGESP, sempre, etc., mas fazer um dos polos aí de maior expertise em logística pública do país. E a gente está só começando. E vamos começar, então, a nossa oficina, antes que a gente saia aqui do foco. Galera, a gente vai começar hoje, né? A falar sobre SRP, Sistema de Registro de Preços. E eu tenho algumas oficinas falando mais sobre o aspecto operacional, prático, em sistema, fora de sistema e etc. E aí, começando com a Patrícia, eu falei, olha, cara, mas o pessoal tem a base do SRP, da nova lei? E, cara, a gente não tinha, de repente, dedicado ou se fez, foi de uma maneira mais, ano passado, no ano passado, que ninguém tinha, estava com muito foco, né? Aí, para a nova lei. E eu falei, cara, é o momento da gente resgatar isso daí, colocar as balizas em termos legais, em termos teóricos, em termos práticos, em termos normativos, para aí, sim, a gente entrar nessa, numa pegada, talvez, um pouquinho mais analítica, nas próximos dois, três encontros. Aí, a Patrícia pode me relembrar. Então, nesse momento, eu vou começar, simplesmente, a falar um pouquinho sobre o Sistema de Registro de Preços. E aqui, a gente está com 324, né? Aí, acessos agora. Galera, nesse momento, poxa, chama alguém, pode chamar, divulga, porque vocês vão ter aqui, de repente, meia hora, 40 minutos, cara, de uma... que eu vou começar do zero e vou chegar até onde tem que saber em SRP. Pode ter certeza, tá? Pode ter certeza. Bom, o Sistema de Registro de Preços, ele é uma coisa, e acho que esse é o jeito de melhor, sim, da melhor didática, é chamar de coisa, tá? Vamos lá, coisa. que a lei chama de procedimento auxiliar. E ele foi bolado há bastante tempo, tá? Há bastante tempo. A gente tem aí a previsão do Sistema de Registro de Preços desde 93, minimamente, tá? Aí, na lei, na já revogada, 8666, de 93. E o que acontece? Vamos lá, esquece um pouquinho que a gente estava falando de compra pública. Vamos pensar em suprimento de qualquer empresa, privada e etc. Uma coisa que a gente tem, vamos pensar só no suprimento de bens, tá? Vamos pensar em suprimento de bens. Quando a gente fala de uma organização, de novo, pública ou privada, uma das temáticas mais importantes quando a gente fala de suprimento de bens diz respeito à formação de estoque, tá? E você tem uma uma verdade, uma premissa geral, dizendo o seguinte, estoque acaba sendo uma espécie de desperdício. Por quê? Porque você tem um custo muito grande de gerir e de manter estoque. Você tem o custo de manutenção de estoque, você tem o custo de perda, de obsolescência, de material que estraga, um custo de gestão de almoxarifado, do espaço, do pessoal e por aí vai, tá? E além disso, tem o custo do capital imobilizado, que se imobiliza de capital em estoque. Tanto ou é que muitas empresas modernas pararam de manter grandes quantidades em estoque. só que o que que acontece nesse sentido? Para a administração pública é muito mais complicado não manter estoques ou manter menos estoques do que uma organização privada. Por exemplo, nós, na nossa casa, eventualmente a gente não precisa manter estoque de comida por, cara, dois meses, três meses, mas porque estraga, né? É difícil de você conseguir manter. Porque toda hora, uma vez por semana, ou conforme for, você dá um pulo no supermercado e compra alguma coisa para se abastecer. Agora, a administração pública não pode toda semana dar um pulo no supermercado, porque o processo de compra é muito demorado. É muito demorado. E toda vez que você der um pulinho no supermercado, você também vai proporcionar a despesa. Então, o que que acontece? Vamos olhar agora apenas para a gestão privada. A gestão privada, ela, em especial, começou uma prática dessa lá no Japão e etc., chamado de Kanban e Just in Time, começou por assim, sempre que eu precisar de alguma coisa, eu vou e compro. E mantenho os níveis pequenininhos de estoque e consigo ter aí um giro de produtividade maior e por aí vai. Quando a gente tentou transplantar isso para a administração pública, a gente precisou bolar uma sistemática de suprimento que seria qual? eu faço uma licitação e sempre que eu precisar eu peço. Mas, às vezes, eu não sei quanto e quando que eu vou precisar. Então, nesse momento, você tem, tinha, tá, até pouco tempo, dois paradigmas principais. Quais seriam? Ou eu faço um contrato estimativo. O que é o contrato estimativo? Cara, eu não sei quantas peças de automóvel eu vou precisar para fazer a gestão da minha frota. Eu faço uma licitação, eu empenho aí 100 mil reais no estimativo, faço empenho estimativo de 100 mil reais para a empresa. A empresa que ganhou, ela me oferece o maior desconto em cima de uma tabela de preço oficial da montadora e sempre que eu precisar eu mando uma ordem de serviço, uma ordem de compra e ela me, de serviço não, de compra, tá? E ela me entrega as peças. Qual é a vantagem disso aí? A desvantagem a gente vai ver depois. Mas contrato, você é obrigado a executar um bom percentual dele. Pelo menos 75%. Porque os 25% acaba sendo uma prerrogativa que se tem a administração em fazer uma supressão unilateral. O que é isso? A administração pode dizer olha, eu vou executar só 75% do seu contrato e não gera nada de indenização de nada, tá? Mas eu tenho que executar isso aí. E em contrapartida, em outro prisma, criou-se o sistema de registro de preços em que o particular ele vem, ele registra um preço, olha, o saco de cimento eu vendo para você a 32 reais. Foi bacana. E aí sempre que eu precisar eu vou empenhar, eu vou emitir uma ordem de compra e a empresa que ganhou, que assinou essa ato de registro de preço me entrega, tá? E é isso. Isso é o sistema de registro de preços. É uma sistemática que é chamada de um procedimento auxiliar que fica vigente durante um tempo em que uma empresa registra um preço perante a administração pública, pode ser de uma obra, pode ser de um bem, pode ser de um serviço, falo daqui a pouco, e sempre que eu a administração precisar eu mando uma ordem de serviço, uma ordem de suprimento, uma autorização de compra e ela me entrega aquele bem, aquele serviço, aquela obra no prazo e no preço acordado em ata. É isso. Então, eu posso usar do sistema de registro de preços e gerar N contratinhos durante a vigência da ata. É por isso que tem o nome de procedimento auxiliar. Como assim? O que é um procedimento auxiliar? É aquele que você faz uma vez e dele vira uma ferramenta que você pode fazer várias vezes. O registro cadastral de uma empresa é um procedimento auxiliar. Ela faz um registro, por exemplo, no SICAF e pode participar de N licitações. Ela não precisa fazer uma licitação cada vez, um registro cada vez. Eu faço registro de preços, eu faço N contratinhos, não preciso licitar cada vez. Eu faço um credenciamento, a mesma coisa. Eu faço uma pré-qualificação de empresas habilitadas. Cara, depois que eu não for licitar, eu me valho disso. Por isso que chama procedimento auxiliar. Tudo bem? Então, basicamente, é isso. Agora, tem uma nuance e eu acabo de... A minha imagem está congelada? Para mim, não está, Ana Maria. Espero que não esteja para vocês. Pelo menos a minha internet aqui, ela parece estar... Bom, beleza, Diego, obrigado. Tem aí mais uma nuance, tá? Bastante importante. O SRP, ele é uma coisa bacana para você fazer compra conjunta, tá? Para você fazer compra conjunta. Por quê? Eu vou... Meu órgão vai conduzir uma licitação para registro de preços. Meu órgão, ele tem um nomezinho, chama órgão gerenciador, tá? Que vai gerir a ata depois de preços. Aí, na fase preparatória, ainda, tá? É... Camila, você está falando que a minha imagem está congelada e o áudio não é mal? Não sei, cara. Estava congelado para algumas pessoas aqui da equipe, a gente saiu e entrou novamente e funcionou. Então, para quem estiver congelado, pode tentar fazer isso, tá? Para algumas pessoas estava, para outras não. Então, pode sair novamente. Eu vou tocando aqui, mesmo que não tenha prejuízo de áudio, tá? Então, eu vou tocando aqui até pela didática. Obrigado, Vanessa. Tem uma coisa bacana que é o seguinte, eu vou conduzir um registro de preços para cimento, por exemplo. Logo na minha fase preparatória, eu vou e falo o seguinte, a administração pública, alguém quer comprar junto comigo? Tá? Esse convite que eu faço tem um nome chamado IRP, intenção de registro de preços, tá? Que eu vou emitir e quem quiser, eventualmente, fala assim, ô, Renato, eu quero, eu quero. cara, outra secretaria, uma, eventualmente, cara, uma prefeitura, quem for, eu quero, eu quero. Essa galera que se manifesta querendo comprar junto, é chamado de participante, é um órgão ou entidade participante, tá? Em que momento você faz essa IRP? Em geral, não, não é muito no ETP, porque no ETP, cara, você nem sabe a solução ainda. No teu ETP, você nem sabe se vai ser um SRP. Só depois, quando você acabar o ETP, é que você sabe que a melhor solução para você é comprar cimento via registro de preços. Então, depois disso daí, né, e que você estimar o seu preço, é que você está apto a fazer uma IRP. É, respondeu o Joaquim aqui. E aí, o que acontece? Só que, depois, eu licitei, tá? Bacana, cara, veio lá, a empresa ganhou o registro de preço, aí tem, eu, o Renato, o gerenciador, imaginemos que tem mais oito participantes, órgãos ou entidades. Só que, o registro de preços ainda contempla um terceiro ator. Qual que é? Cara, pode ter, de repente, um órgão, uma entidade, que quando eu perguntei lá atrás, quer comprar comigo? Não respondeu, não viu, não era o momento dele, tá? E durante a vigência da ata, que pode ter um ano nessa nova lei, ela pode ser prorrogada? Essa é uma inovação grande aí, que a gente tem, da 14133, uma galera fala assim, cara, eu tô precisando de cimento, pode ser daqui a cinco meses. E aí, ela vai ver assim, putz, será que tem alguma ata vigente? E aí, ela fala assim, cara, achei uma ata que me atende bem. E essa ata, qual que é? é a ata que eu tô gerenciando. E aí, se a minha ata possibilitar isso daí, o que que esse órgão faz, tá? Eliana, não é obrigatoriamente, já chego lá, essa pergunta da Eliana é pergunta de quem sabe, viu? Muito bem, boa pergunta, já vou aí. esse órgão, essa entidade, que chegou depois, ele pode chegar, Renato, você possibilita que eu entre aí, cara, e pegue uma carona? É o nome que se dá, tá? Eu pego uma carona aí nessa ata, tá, tudo bem, tá, tudo bem. não é, não se preocupa não, que aqui não tem, assim, um quantitativo infinito pros caronas, não, a lei traz balizas, tá, um pedacinho do bolo lá, específico, a gente vai falar sobre isso. E fala, tudo bem, aí, esse órgão, essa entidade, também tem que falar com a empresa, né, vai que a empresa não consegue atender, ela fala, empresa, você admite que eu, cara, pegue a carona? Tudo bem, aí, esse órgão, essa entidade, é o chamado, vulgarmente, carona. Tá, mas, em termos legais, bonitinhos, tal, ele é chamado de órgão, ou entidade, não participante. Tudo bem, então tem esses três atores, né, o gerenciador, quatro, pelo amor de Deus, né, o gerenciador, o participante, o não participante, e a empresa, né, o signatário da ata, tá, é a galera que dá toda essa formação, aí, em termos do SRP. Tá bom, e é isso, e aí, minha ata fica vigente, tem uma, uma diferença, tá, aí, na 10520, não era proibida a figura do carona, Sandro, a 10520, que era a lei, ela não trata sobre registro de preço, tá, o registro de preços era previsto na 8666, e foram decretos que regulamentaram a matéria. Teve um decreto antigão, 3931, que escancarava o mundo, e podia carona até dizer chega, e depois veio o decreto federal 7892, que restringiu o número de carona, beleza? Mas vamos lá. Aqui, então, vou compartilhar alguns slides, né, aí, com vocês falando sobre o SRP. Bora, aí. Vamos falar, então, o que que a nova lei traz, né, em termos aí de, eventualmente, alguma novidade, ou não? Primeira coisa, muito simples, cara, esse começo aqui, até chegar no artigo 82, é meio sugão, tá, mas a gente consegue sobreviver a isso. Planejamento de compras, aqui, tem que considerar a expectativa de consumo anual, Vanessa falou sobre isso semana passada, no PCA, tá, mas aqui também tem, olha, quando você fizer seu planejamento de compras, você tem que considerar o processamento por meio de SRP, quando pertinente. Cara, esse comando aqui não fala nada, eu nem devia ter colocado esse slide, que não vale para nada isso aí, mesmo porque quando eu planejar minha compra, eu vou considerar o processamento por SRP, por credenciamento, por qualquer outra sistemática, tá, mas já que está aqui, a gente colocou, mas aqui não agrega muito não. Aqui já agrega, tá, são procedimentos auxiliares, esse cardápio aqui que a lei traz, tá, e o SRP é o 4, quando eu falo de SRP, a gente costuma falar muita sigla aqui, tá, é sistema de registro de preços, e a lei traz aqui para o primeiro, que todos esses procedimentos auxiliares, tem que ser definidos em regulamento, e aí, é uma coisa que, transitoriamente, o Estado recepcionou a norma federal, tá, o decreto 11462, mais que nós estamos aqui, num aspecto dialógico com a PGE, querendo expedir o nosso regulamento, que traz uma série de inovações, e traz a norma, talvez aí, num patamar melhor que o federal. A gente espera que a gente consiga expedir essa norma aí, nos próximos semanas, tá, então é isso. Bom, aqui, a gente tem, eu nem vou apresentar esse slide, não, esse slide aí tá chato, eu não gosto, eu confesso que eu não gosto muito desse slide muito, muito escrito, não, mas a gente tem que, às vezes não dá para fugir nisso aí, mas quando dá, eu fujo. Você tem uma coisinha na lei? Aqui? Vamos lá, Leila, Leila, e todo mundo, tá, Súmula 33 do TCE de 2016, é uma jurisprudência passada, tá, e isso daí, eu acho que é uma orientação clara, que a gente tem que entender. Jurisprudência passada, ela serve para o regramento passado, tá, para o regramento novo, a gente tem que ter minimamente um outro ato sumular, que vai reprisar esse entendimento, tá, e sinceramente, né, a gente vai tentar aqui debater, e etc, e etc, aqui, ó, teve até o, a Márcia colocou, que não faz nenhum sentido, eventualmente, a gente não possibilitar o carona, em especial entre órgãos e entidades estaduais, tá, então, não, isso aí é para tudo, porque eu tenho visto até algumas coisas, de repente o jurídico está trazendo, aspectos lá de trás, lá de trás, cara, é passado, é passado, jurisprudência passada, se aplica ao regime anterior, é o que a gente pede, né, assim, nova lei, lentes novas, tá, nem que vai, eventualmente, reprisar alguma coisa, mas, o tempo rejuado, tá bom, beleza, vamos lá, é, o que que ocorre aqui, é, postando, tamo junto, eu queria ouvir, e ó, já que você ouviu, fala, tá, fala para os outros, porque, cara, isso é cultura, entendeu, fala, e fala, o Renato falou, põe a culpa em mim, fala, porque tá certo o que eu tô falando, tá bom, mas vamos lá, o que que eu queria falar com vocês, importante, eu vou falar rapidinho aqui, para não devagar, é, galera, a nova lei de licitações, no artigo 6º, é um baita de um glossário, criada a Todd, aquele trem lá, é, define, a chamada comissão de contratação, e lá ela fala, olha, a comissão, ela vai julgar, não sei o que, não sei o que, quando for, né, bem em serviço especial, sempre que for, não sei o que, e também, ela vai examinar e julgar a documentação de procedimentos auxiliares, aí você fica, caraca, peraí, então quer dizer que, quando for um procedimento auxiliar, eu tenho que, obrigatoriamente, ter uma comissão, tá, esse daí é um ponto aí, bastante específico, porque a gente sempre fez um pregão para a SRP, e o pregoeiro julgava tudo, quer dizer, que eu vou ter que ter uma comissão, e aí o que que acontece, o decreto federal, ele coloca isso daí, ele coloca, e aí cabe, eventualmente, a gente ter aqui uma orientação clara, e essa vai ser a orientação aqui do Estado, né, que, se eu não me engano, ou Andréa, dá uma olhada até, mas, a gente, eu acho que colocou alguma coisa, até no decreto do agente, etc, é que, quando for SRP, não precisa, um pregão, que não precisa criar a comissão, ou melhor, a lei não traz hipótese de criação, de comissão de contratação, quando for bem e serviço comum, já que eu não tenho a comissão de contratação, não faz sentido, eu ter que criar uma comissão de contratação, para examinar a documentação, de um pregão, para sistema de registro de preços, ou seja, em síntese, tá, quando vocês forem fazer, um pregão para SRP, na nova lei, não vai precisar, criar comissão, Andréa, depois você pode só verificar, isso aí, se a gente tem esse conteúdo específico, já no decreto do agente, pô gente, já estou vendo aqui, um minutinho só, tá, valeu Andréa, brigadão, tá, mas é isso, tá, se não é isso, eu tenho 93% de certeza, que já está, é o parágrafo único, eu só estava tentando localizar, já tinha que ter o parágrafo único, do artigo 9, que diz, na modalidade de pregão, para sistema de registro de preço, caberá ao pregoeiro examinar, receber e julgar, os documentos relativos, ao procedimento auxiliar de licitação, tá, esse daí, por exemplo, tá, esse é um exemplo que eu quero dar, cara, nunca é comparando, é, eu e Andréa, né, que a gente veio lá do federal, a gente sabe tudo de bom, e tudo que a gente não conseguiu colocar lá, e está colocando aqui, lá no federal, tem que criar a comissão, tá, aqui, a gente conseguiu, aí junto, né, obviamente, com toda a comissão de transição daqui, a gente conseguiu colocar isso, então, siga como antes, é um pregão para SRP, não vai precisar de comissão, tá, beleza, é, aqui você tem uma outra coisa importante, vou voltar a compartilhar aqui, Andréa, acho que seu áudio só, tá, por gentileza, beleza, bom, aqui, né, segundo a, a lei, você tem também que, quando você, seu órgão, quiser pegar uma carona, há uma ata, tá, uma carona, aí você tem que, a assessoria jurídica também, esse pleito também tem que passar pelo jurídico, tá, pelo teu jurídico, beleza, isso aí antes de entrar no 82, e aí você tem uma visão aqui, que é o seguinte, na instrução processual, para adesão, há um registro de preços, precisa de um termo de referência, tá, precisa, o que que ocorre, tá, é, você, se quer pegar carona, numa ata, aquela ata está pronta, já está vigente, aquela ata, muitas vezes, ela vai estar presa a um edital, e aquele edital, é um termo de referência, se você, for criar um termo de referência seu, para depois pegar uma carona, naquela ata, pode ter um erro de lógica aí, porque o teu TR pode diferir daquele lá, ser diferente daquele lá, em aspectos centrais, não apenas em local de entrega, quantidade, etc, então, o que que o decreto federal traz? quando você for pegar uma carona, não faz sentido você fazer TR, tá, nada óbvisa, no entanto, que internamente, no seu órgão, pode ter uma orientação jurídica, olha, aqui em São Paulo, temos disciplinas específicas, e etc, e faça um TR, a priori, não é obrigatório, você fazer termo de referência, quando dá adesão, tudo bem? É isso, beleza? Poderiam falar um pouquinho sobre a pesquisa de preço que o órgão participante deve obrigatoriamente fazer para participar das atas que o participante, o participante não tem que fazer, tá, quem faz tudão de madureira é o gerenciador, agora, o gerenciador pode pedir uma ajudinha para o participante, e algumas coisas, o que que pode acontecer? eu vou só dizer assim, cara, eu vou fazer um registro de preço para entregar cimento aqui, né, aí na capital do estado, e aí, tem alguém, lá da, onde eu tenho família, tá, lá de Ibiriguí, que também quer pegar, cara, e ser participante, só que entregar cimento aqui, em São Paulo, cidade, é uma coisa, entregar lá, cara, no noroeste do estado, é outra, então, de repente, eu passo, ó, eu gerenciador, tudo bem, mas faz uma pressão de preço para entregar aí, e de repente, eu posso separar em lote, ou, por exemplo, eu vou comprar cimento, e aí, chega um participante, fala, Renato, precisa comprar junto, aí, a gamassa para mim, e eu vou analisar, e eu falo, tudo bem, vou comprar junto, tá, mas você faz a pesquisa, então, é isso, é isso, viu, unknown user, não precisa de TR, a priori, a não ser que o jurídico tenha alguma recomendação, que tenha uma disciplina própria do, próprio do Estado, aqui tem uma coisa, viu, a Eliana perguntou, de repente, o Diego e a Vanessa, aí, falam sobre esse campo, aí, da pesquisa de preço, e por aí vai, tá, mas o participante, pelo menos, não deveria fazer nenhuma, nenhuma pesquisa, tá bom? Já peguei várias caronas, e restos de preço, e agradeço sempre, isso é a melhor coisa, Devaldo, é a melhor coisa mesmo, tá bom? Então, vamos lá, é, vamos continuar aqui, aí chegamos, ai, graças a Deus, aonde fala de SRP, ativo 82A86, edital de licitação, tem que observar, eu vou falar só o que importa mais, para essa dinâmica nossa, primeiro, a quantidade mínima, a secotada, de unidades de bens, ou no caso de serviços, de unidades de medida, esse inciso segundo, ele conversa muito, com esse, quatro aqui, tá, que é a possibilidade distante, oferecer ou não, proposta em quantitativa inferior, ao máximo previsto, em edital, o que que isso quer dizer, tá, cara, às vezes, você vai comprar, numa, numa quantidade tão grande, é um exemplo que isso se aplica, tá, que o mercado não tem para oferecer, é muito complicado, uma empresa só oferecer, eu lembro que, aquele momento aí, muito sombrio, da nossa história recente lá, que a Covid estava bombando, a administração precisava comprar, muito, 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 assim, com as máscaras, né, de EPI, etc, e, cara, de repente, precisava, assim, de um milhão, dez milhões de máscaras, e uma empresa, uma única, não tinha como vender isso, então, o que que acontece, é, você podia pedir, no seu edital, a opção de dez milhões, mas eu aceito, eventualmente, que uma empresa cheia, e pote, pelo menos, cem mil, pelo menos, cem mil, porque isso vai gerar um monte de ata, e aí, você vai somando, vai somando, e, de repente, você consegue, ter aí, os seus quantitativos, tá, Salete, todo órgão, pode fazer esse RP, todo órgão, pode fazer esse RP, eu desconheço, tá, eu desconheço, é, mas pode ser um desconhecimento meu, tudo bem, que tem algum regramento federal, estadual, me desculpem, né, que tem alguma limitação, disso daí, mais pra frente, quando a gente criar, a nossa central de compras, daqui a alguns meses, ai, contagem regressiva aqui, aí, a gente vai centralizar, algumas atas aqui, na central, e vai trazer uma racionalidade, beleza? Então, vamos lá, entenderam esse negócio aí, que eu falei, de, de quantitativo mínimo? Uma outra coisa, também, que a lei traz, é que o, o mesmo registro de preços, pode, prever, possibilitar a previsão de preços diferentes, tá, por exemplo, quando o objeto for entregue em locais diferentes, eu falei, tá, um exemplo, logicamente, muito maior, cara, se você vai entregar um objeto, lá no Amapá, ou no Sul, custo logístico é diferente, tá, então, você separa, quando você faz aí, compras nacionais, né, FNDE, etc, eles separam em regiões do Brasil, a outra coisa aqui, também é a forma de acondicionamento, entregar vacina na região norte, cara, o acondicionamento é muito diferente, é refrigerado e etc, então, tem um custo maior, e você pode prever, e aí, você separa em item, tá, ou em lote, é, fornecimento de não sei o que, região norte, região sul, região oeste do estado, e por aí vai, beleza? O que mais que temos aqui? Isso daqui é ouro, tá, muitos de vocês já faziam reche de preço, o que que acontece? Aqui é um golaço da lei, você tem que o edital pode prever, condições para alteração de preços registrados, ó, ó, que negócio assim, uau, por quê? Cara, é, sempre foi uma coisa muito, muito estranha, assim, em certa forma, e que alguns órgãos de controle entendiam de um lado, para o outro, mas a, a jurisprudência pacífica quase era que não poderia ter revisão de preços e reajustes em ata, por quê? Porque os institutos da revisão de preços que se desdobra em reajuste em sentido amplo, em sentido estrito e repactuação, esses institutos eram próprios à teoria geral dos contratos administrativos, ou seja, já que a ata não é contrato, já que a ata não é contrato, por que que não é contrato? Porque eu posso passar todo o tempo da ata e não pedir nada, ai, que tristeza, é, a ata não é contrato, agora, cada vez que eu peço da ata, eu gero um contratinho, tudo bem? Eu registrei 10 mil sacos de cimento no meu reajuste de preço, cada vez que eu pedir, eu gero um contrato, naquele pedido, poderia ter a revisão, agora acabou, eu vou poder fazer o reajuste de preços, eu vou poder fazer o reajuste de preços para fins da ata, antes de ter, eventualmente, algum contrato, inclusive, tá? Então, isso aqui é super, super, super importante, beleza? Beleza? Tá? Aí, vem, tudo bem? Estamos indo bem? Espero que sim, né? A gente sempre tem essa esperança que está, que está indo bem, tá? Leslie, deixa a equipe te ajudar, vamos caminhar junto aí, viu? Mas, tem que ser uma pesquisa para esse confuso de valor? Não, o Jesus, né? Não tem nada, coloca o mesmo valor, não sei, mas, cara, a pesquisa de preço, para o participante, não precisa, não precisa. mais uma vez aí, eu não estou correndo acompanhar o chat com a velocidade, né? Que vocês estão colocando, mas, cara, Diego Vanessa tem que ver pesquisa de preços pelo participante, só quando pedido pelo gerenciador, ou quando for um objeto diferente, ou uma localidade diferente, etc. Porque, senão, o custo fica surreal. Manda aí, Vanessa. Tá com o áudio, tá com o áudio fechado. Perdão. Então, Renato, mas aí, nesse caso, por exemplo, ele está fazendo um processo internamente para entrar como partícipe. Então, como ele vai entrar como partícipe nesses itens, o ideal seria que ele fizesse, no processo interno dele, uma pesquisa para comprovar que vale a pena ele entrar como partícipe, que os preços que ele está cotando para aqueles itens, estão de acordo com aqueles itens que ele está entrando como partícipe? Porque eu estava escrevendo a resposta aqui para mandar para ele. Eu coloquei assim, isso, você faz uma pesquisa para verificar se os seus itens estão compatíveis com aquela participação e justifica internamente no seu processo. Não é para ele colocar no processo em que ele está entrando como partícipe, sim para ele ter internamente no órgão dele. Sim. Aí, o que acontece? Nesse sentido, inclusive, a Vanessa tem plena razão. Eu diria, inclusive, que talvez essa pesquisa não precisaria ter com rigor do artigo 23. É simplesmente para subsidiar a tua decisão de que está valendo a pena você entrar como partícipe. Tem razão, viu Vanessa? Aí sim, mas não para, você não é obrigado mesmo a fazer para pôr no compras lá isso daí. Tá? Show de bola. Beleza. Beleza, beleza. Vamos embora. Bom, tem uma coisinha aqui, eu vou demorar 3 minutos e 20 segundos para falar para vocês, tá? Que é uma coisa que a gente teve que resolver aí na nova lei. Cara, resolveu mais ou menos, mas está menos pior do que antes. O que acontece? Muitas vezes você faz registro de preços para, em lote, você monta um grupo. Eu posso dar vários exemplos aqui. Você pode fazer registro de preços para compra de vidro, aí você tem lá, item 1 do grupo, você faz lote 1. Aí tem 1.1, cara, o item 1 do grupo. Vidro temperado, 6 milímetros, 2, 8 milímetros, 3, 10 milímetros. E você põe num grupo, porque se você fizer separadamente, cara, é merreca às vezes cada sub-item desse lote, e a empresa que ganha, cara, vai ter um curso de gestão de ata e etc. Você monta um grupo, tá? Você pode fazer isso aí com serigrafia, com um monte de coisa, um monte de coisa. As coisas mais, assim, exemplos são inúmeros. E aí o TCU começou aí em 2014, 2015, cara, mais para frente, aí 16, 17, mandar uma jurisprudência, que era o seguinte, ó, você, a regra, obviamente, da licitação, é evitar formar grupo, tá? Evitar formar grupo. Porque quando você forma grupo, você pode restringir a competitividade. Então, ó, é para você fazer por item. Tudo bem. Só que ele falou o seguinte, ó, se você formar grupo, depois, na execução da ata, você não pode, né, executar apenas um item naquele grupo. Você tem que pedir o grupo todo, uma fração do grupo todo. Eu falei, caraca, e aí, de verdade, assim, a Lindby, consequencialismo, assim, passou longe. Eu vou dizer uma coisa, né, o meu órgão de origem é a Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados, toda semana, quebra um vidro. Ah, tem manifestação, jogaram uma pedra, quebrou um vidro. O Indy invadiu, jogou uma flecha, quebrou um vidro. Toda semana, não tem órgão, quebra mais vidro que a Câmara. E aí, você tem a situação que é o seguinte, quebrou um vidro 8 milímetros, eu vou precisar. Eu não posso pedir, que eu licitei um lote, eu tenho que pedir todos os vidros. E vou fazer o quê? Deixar uma mochada, não tem sentido. E aí, a própria Câmara fez uma consulta ao TCU. E, cara, o TCU respondeu, é isso mesmo. E a consulta vincula. Então, nesse caso, ficou lascado. Não pode fazer nada, entendeu? Não pode fazer nada. E aí, quando estava na discussão do BL1292, eu com o André, a gente foi lá na Câmara, teve a reunião com os deputados, pelo amor de Deus, tem que sanear isso daí. Tem que sanear. E foi difícil demais de tentar uma solução de contorno. Mas aí, essa parte aqui, a gente conseguiu escrever para a lei, tá? Então, a gente tem o seguinte, ó, o critério de julgamento menor grupo de item, tá? É exceção para o grupo. Aqui, esse primeiro, não vou ler não, tá? Mas eu vou resumir. Fala assim, campeão, formar grupo é exceção, tá? Aí, ele fala o seguinte, ó, mas se você formou grupo, a contratação posterior de item específico constante do grupo de item vai exigir uma pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão e entidade, tá? Esse é um dos pontos, por exemplo, que a gente está em discussão com a PGE, aqui do Estado, tá? Pelo seguinte, isso daí, ó, eu fiz a ata aí de cimento, agamassa, areia lavada e brita. Bom, botei no grupo. Depois, mais pra frente, eu vou precisar de cimento. Cara, eu acabei de licitar, acabei, semana passada, vou precisar de cimento. Eu tenho que fazer uma pesquisa? Eu tenho que fazer pesquisa? Cara, não faz sentido. Então, no decreto estadual, na minuta, a gente pôs prazos. Ó, a pesquisa é a cada seis meses, tem validade, porque senão mata a administração, mata, cara, mata, entendeu? Então, a gente criou métricas nisso e cabe aí um esclarecimento e uma defesa desse ponto. É uma coisa que vai deixar a gente aí muito mais robusto, beleza? Vamos lá. Vanessa, Diego, Andréia, dá uma força aí no chat, tá? Só pra não me estender muito aqui na oficina. Beleza. Bom. Cara, isso aqui, de repente, é bacana, né? Aqui pro Estado. Eu vou dar um exemplo aqui, isso aqui é novidade da lei, tá? Mas, por exemplo, a compra de alimentação escolar, tá? Tudo bem que tem o PNAE, etc. Mas aqui ele tá falando o seguinte, ó, é permitido o resto de preço com a indicação limitada a unidades de contratação sem indicação do total a ser adquirido. E aí tem as situações aqui, a dois é alimento perecível, tá? Aí, cara, Renato Jesus, que trem é esse? Calma, cara, não é nada de outro mundo, não. Tem situações em que você realmente tem uma total imprevisibilidade da demanda e, às vezes, não é falta de planejamento, é que você não sabe quando vai pingar a grana, tá? E, infelizmente, no Brasil, você tem uma situação, por exemplo, de alimentação escolar. Você não sabe quando que você vai ter dinheiro, de fato, aquela grana, tô falando em termos de Brasil, lá do censo, tá? Pra comprar a merenda, tá bom? Então, cara, é uma semana, é um mês que não tem dinheiro, cara, você vai comprar, às vezes, cara, arroz com ovo, macarrão com salsicha, entendeu? E vai ficar, ah, tem um pouco mais de dinheiro e etc, pô, então vai ter uma carne e, infelizmente, é isso que acontece. Nessa situação, não dá pra você ter um quantitativo exato de quanto você vai comprar, ainda que tenha uma flutuação. Então, o que você pode fazer e a lei permite? Que você registre um cardápio. Então, vai ser, é que nem um folder aí de supermercado. Ovo, dúzia, tanto, cara, fraldinha, quilo, tanto, patinho, tá, quilo, tanto, cara, frango, quilo, tanto, você não vai dizer quantos quilos, você vai registrar o cardápio e unidade de medida. Tem mais um dinheirinho? Você vai comprar aquilo lá, não tem, você vai comprar outra coisa, mas você vai registrar o cardápio e, eventualmente, um exemplo que se dá é pra alimentação, tá, escolar. Vamos pra outro, estamos chegando já num ponto mais quente, eu devo demorar mais uns dez minutinhos aqui, tá, pra acabar essa, essa oficina. Dez a doze, tá, já vou usar aqui, vamos lá. Condições de uso pra SRP. Primeira coisa, tá, aqui a lei deixa claro, graças a Deus, o SRP pode ser usado pra bens e serviços, inclusive obras e serviços de engenharia, tá, e aqui, deixa eu ver se eu passo, vou passar pra frente os slides aqui, depois eu volto, tá, cadê, 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 tá, e aqui tá o 85, ó, tá claro que você pode contratar obra e semi-engenharia por SRP, desde que tenha um projeto padronizado, sem complexidade, etc, e a necessidade frequente ou permanente de obra. Isso é um golaço, cara, de repente você pode fazer aqui uma situação, de novo, desculpa que eu fico indo e voltando, mas é pra pessoal não ficar absurdo aí, onde eu tava no slide, né, cara, você tem situações, por exemplo, o estado do Paraná, ele faz isso já há um tempo, de registrar preços, cara, pra quadra poliesportiva em escola pública, o cara tá lá, não tem complexidade, porque ela pede e instala a quadra, põe e instala a quadra, e você tem situações, tipo assim, creche modular, padronizada, unidade de pronto-atendimento, cara, você pode fazer isso aí, isso é golaço, tá, isso aí é golaço, tudo bem? Juliana, pode ter adesão município a município, a gente já fala daqui a pouquinho, aliás, alteraram a lei por conta disso, tá, lei 14.770.2023, já vou falar sobre isso, tudo bem? E aí eu vou falar já uma coisinha pra vocês, já plantando uma sementinha na cabeça de todos, tá, você tem um procedimento auxiliar que, cara, ele é um irmão, um primo de primeiro grau, irmão, acho que é muito próximo, mas um primo de primeiro grau do SRP, chamado credenciamento, credenciamento, ele é muito melhor em algumas situações, mas muito melhor, e a lei, ela foi meio, assim, podia ter ido melhor, porque ela tá vedando, ela não permite credenciamento pra obra, tá, agora o SRP é permitido, aliás, só pra dizer aqui, a imprevisibilidade, imprevisão, melhor dizendo, né, da nova lei, de usar credenciamento pra obra, ela obstaculiza algumas coisas aí importantes pra gente, historicamente, por exemplo, né, toda construção de unidades multifamiliares, unifamiliares, do Minha Casa Minha Vida, era pro credenciamento, né, você credenciava, o Ministério credenciava um monte de empreiteiras e etc, e pronto, se construiu, e agora não pode fazer credenciamento pra obra, então, Congresso Nacional, se tiver venda aqui, se tiver dos 424, aí um deputado, não sei o quê, faça o seu PL, e vamos pôr aí credenciamento pra obra, beleza? Vambora. A gente pede, né, quem sabe, vai que tem algum parlamentar venda aqui, não dá pra saber. beleza? Tá? É... Vamos lá. Vamos lá. Eu vou pegar os pontos importantes aqui, vou voltar um. Aqui tá claro, tá, que o SRP vai ter que observar a atualização periódica de preço registrado. Tudo bem? Mais uma vez aqui, frisou. Importante. a outra. Isso aqui também foi uma coisa que eu e André, a tudo, a gente conseguiu colocar na nova lei. A possibilidade de você ter inexistibilidade e dispensa para registro de preços. Mas aqui, a gente não conseguiu, eu lembro de quanto eu argumentei isso aqui no Congresso, a gente não conseguiu colocar de uma maneira direta. Era apenas para contratação de serviços por mais de um órgão ou entidade. Eu sempre conto essa história e eu acho que é importante isso daí só para a gente ter um panorama. Porque hoje a gente está aprendendo muito, cara, como usar a lei, como usar a lei, a gente que explica, tá, a ferramenta. Mas se você sabe como aparecer o negócio, fica muito mais claro para você. Eu lembro quando eu estava na Câmara, uma vez a gente teve que fazer uma contratação de sessão de espaço satélite para a TV Câmara. E, cara, é uma inexigibilidade. E aí eu fui atrás, eu estava instruindo o processo, e aí eu fui atrás para justificar preço e o Senado Federal é o prédio do lado, é grudado lá, tá? Contrata a mesma empresa por inexigibilidade. Eu falei, cara, por que a gente não faz junto isso aí? Os dois, a mesma empresa. Cara, e fato é que nunca houve algo muito fácil em termos, assim, de possibilitar a compra conjunta de órgãos quando não é licitação. Porque nunca teve, de uma maneira muito clara, né, a dispensa e a inexigibilidade para SRP. Nunca. Sempre foi alguma coisa infralegal, teve aqui, teve lá e etc. E aí, se você pega um exemplo, né, que eu sempre dou, todo elevador de órgão público, cara, é Atlas, Autist, Sencrupe e por aí vai. E todo mundo contrata por inexigibilidade essas empresas para fazer manutenção. Todo mundo tem seu contratinho, porque você não junta tudo e faz um contrato com um poder de negociação e etc. Outro exemplo, hospital público, né, todo o setor de rádio e imagem é dominado por empresas com a Siemens, por exemplo. E cada hospital público, às vezes, faz o seu contrato separadamente, tudo, com a Siemens para a manutenção desses equipamentos. E se a gente centralizasse isso daí e etc., né, não poderia ser melhor? Então, a gente colocou isso daí. E eu gosto muito de contar essa história. Muito, tá? Muito. Ponto alto aqui. E, de verdade, né, ela nunca quer aparecer. Nunca quer. Caríssimo André Aschi, você pode, por favor, abrir a sua câmera, por gentileza? Tá? Faça isso por mim. Gostaria muito, porque eu gostaria de fazer um, aqui, um registro histórico. Tá? Aqui. O que acontece? Uma vez eu estava dando uma aula para o Ministério da Saúde. e aí uma servidora do Ministério da Saúde ela perguntou, falou assim, Renato, esse negócio aí eu posso comprar sem ser compra conjunta de vários olhos? Eu falei, não pode. Eu falei, por quê? Porque ela era do setor de compra judicial de medicamento. E aí ela falou, cara, aqui caem as liminares de governo. Super importante isso aí. Meu pai, quando era vivo, né, ele teve que fazer o uso de medicamento de alto custo oncológico. E é aquela situação que nenhuma família no mundo quase tem grana para isso, né? É assim, é pesado de 100 mil reais por mês, então a gente acaba entrando na justiça, se consegue eliminar, cai lá. E cara, lá, caiu a liminares para comprar medicamento, cara, na hora eles têm que comprar o medicamento e é por inexigibilidade, assim, sabe, você compra, ainda não é se você compra judicial, mas aquele laboratório tem a exclusividade da patente, da comercialização daquele produto. Ah, se eu já tivesse uma ata com aqueles laboratórios, pingou, eu executo a ata. Eu falei, nossa senhora, e aí, o que acontece? Vocês viram que está na lei? É só para compra conjunta. Aí eu falei com essa loira aqui, ó, que está estampada na tela de vocês. Entendam isso daí, eu acho que, como todos nós, né, o que que é, cara, uma servidora comprometida com o Estado, entendeu? A Andrea, ela fez uma nota técnica que ela pendurou, bypassou a lei, né? tudo vai passar, deu um balão na lei e pendurou na Constituição, direito à vida e etc. E aqui, né, o que saiu no decreto federal é isso aqui, tá? Que vai estar na sua tela, ó. O registro de preço pode ser utilizado na imposta de condição direta por inigibilidade para aquisição por força de decisão judicial de medicamentos para tratamentos médicos, tá? Andrea, eu gostaria muito que você aqui pudesse falar, nem que seja, cara, o tempo que você quiser, uma visão que o Massal também traz que a lei não pode ser entendida de maneira isolada, né? Que ela tem que ser entendida como um desdobramento da Constituição. E nesse caso, você fez, você tem aqui meu reconhecimento eterno por ter pendurado isso, e também dizer qual que é o prognóstico que a gente quer aqui para São Paulo, porque a tua ideia aqui para São Paulo não é para medicamento apenas, né? É para equipamento, para diálise, etc. Você pode falar um pouquinho por gentileza? Bom, não é bypassar, né? A gente usou um preceito de ordem constitucional que a gente, na lei, é bem geral, então, ela não vai prever, ela não prevê tudo, então, entre a lei, né? A lei geral ou específica em alguns casos, ele tem a Constituição para salvar a vida, você primeiro vai salvar a vida, aí você ultrapassa a lei, não por ilegalidade, é porque tem um ordenamento, né, que comanda um Estado todo, né, um Brasil todo, então, a gente viu, assim, como que ia resolver esse negócio, ou eu comprava remédio ou a pessoa morre, então, a gente vai ter que ver o custo disso de estar enraizado numa estrita legalidade, sem você atender o que a gente veio, né, atender um serviço público e entregar, e foi assim que a, foi vencido isso, entre ter uma lei, e eu ter que atender a vida, a gente ultrapassa isso e vai, que a pessoa, e vai atender um hospital todo, e foi assim que foi resolvido, fazendo grosseira, grosseiramente isso, falando grosseiramente, ainda foi uma tarefa fácil? Não, porque você tem que convencer toda uma procuradoria do Ministério e toda uma secretaria, uma subjurídica da Casa Civil, e aí a gente lutou junto, né, até sair isso, saiu 31 de março de 2023, saiu o decreto 11.462, mas a gente conseguiu vencer, porque não questão que a gente ultrapassou a lei, mas questão de ordem pública mesmo, então a ordem pública, o interesse público vai vigorar sobre a lei 14.33 hoje, e foi por isso que foi vencido, e o Estado de São Paulo, a gente também vai tentar na mesma vertente, de não é questão de a gente olhar a lei no modo, até brinquei ontem, de a gente olhar algumas coisas numa fotografia, né, então às vezes se olha numa hora, ela tem uma fotografia, e você vai olhar no outro espaço de tempo, ela vai ter outra foto, né, então a lei no momento que ela foi feita, talvez não tenha enxergado que a gente tinha que olhar algumas coisas que são mais importantes do que ter uma estrada legalidade ali, talvez por vezes, assim, desnecessárias, então o decreto em São Paulo, a gente vai também prever alguma coisa nesse nível que possa atender mais o serviço público e prestar melhor o que a gente veio, né, eu sempre falo para o Renato que a gente mudou um pouquinho a vida com a licitação, a gente sempre acha que a gente vai, antes você repunha copo, repunha lápis, um monte de coisa, hoje você usa a lei para prestar um serviço para a comunidade, hoje a gente está aqui hoje, né, com o Renato, com o subsecretário de gestão, uma equipe toda atrás dele, para que a gente preste um serviço público, a lei da licitação é para eu fazer uma política pública, ela não veio para eu fazer, para eu manter uma máquina administrativa de luz, telefone, água, ela é usada para política de um tipo pública mesmo, é só a gente ver toda política pública que tem a 1433, cotas para mulheres, egressos, micro e pequena empresa, é equidade entre homem e mulher, então a lei também é para uma política pública e uma prestação melhor na contextualização aí de governo, eu acho que é isso, acho que divaguei demais e agradeço a oportunidade aí. Não, isso aí não é devagar, isso aí a gente está pegando, viu, Andréa, não só enaltecendo e tudo, mas eu acho que é uma coisa muito importante que eu quero, assim, seminar para o Estado, né, compra pública e gestão, compra pública e quando eu venho aqui e à frente, não é só porque eu gosto, eu gosto muito, tá, desse contato, mas é porque é tarefa sempre de um órgão central se abrir e estar aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês daqui a dois minutos de um ganho que a gente está tendo aqui nessa dinâmica de hoje, tá, então, se eu não tivesse dado aula para o Ministério da Saúde, eu nunca ia ter sabido dessa realidade, porque não era minha, e aí a André nunca teria que ter colocado isso em pé e aí a gente não teria esse ganho. Segura aí dois segundinhos, tá, André, ó, parabéns e vamos ver se a gente consegue ganhar, a gente vai ganhar esse decreto aqui nosso, tá, galera, vamos lá, mais um pouquinho, bora, onde eu estava, mesmo, aqui, alguns pontos principais, tá, bora, 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 aqui, bom, aqui é importante, ó, o que eu vou falar que a gente vai ganhar daqui a pouquinho é sobre a pesquisa de preços em RP, calma lá, segura aí, tá, o Anon, o usuário desconhecido, segura aí que a gente vai sair do outro lado, aqui a gente tem aqui, ó, essa também é uma mudança de primeira grandeza da nova lei, o prazo de vigência da ata é de um ano e pode ser prorrogado por igual período desde que comprovado o preço vantajoso, tá, isso aí é bastante significativo mesmo porque na lei passada o prazo era no máximo de um ano da ata, agora ele é de um ano mais um ano, tá, aqui não vou entrar muito nisso, mas tem algumas correntes aí, cara, que ainda estão em sede de enunciados e etc, de algumas entidades espaças e por aí e lá, que tá permitindo, estão começando a ver essa possibilidade, é óbvio que tem um apelo popular bastante substantivo, né, que é quando eu fizer essa prorrogação, os quantitativos da ata serem renovados, tá, quer dizer, tinha 10 mil saco de cimento, no primeiro ano eu consumi 8 mil, tinha 2 mil, quando eu fizer a prorrogação, volta pra 10 mil, tá, nem fala, pode, não pode, é, cara, a minha visão que não vale nada, afinal do dia, a visão do Renato não vale nada, tá, tem que ver a visão do órgão central, tem que ter a visão depois, né, do jurídico e etc, a minha visão é que a lei traz uma prorrogação em sentido estrita, tá, aí, o contrato, o Leslie, o contrato tem a vida alheia à ata, tá, a ata pode ter acabado, o contrato tem vida própria, prorroga de acordo com a regra do contrato, agora aqui tá falando da ata, eu entendo que a lei traz a prorrogação em sentido estrito, tudo bem, que é só o prazo de vigência dela que prorroga. Agora, se preponderar uma visão, cara, vamos renovar os quantitativos, vida que segue, tem que observar uma série de salvaguardas para a administração, inclusive, né, que a planejamento tem que ser para o consumo anual e etc. Agora, única coisa que eu posso falar em termos estritamente técnicos, é que sempre que alguém está tratando sobre esse ajuste, né, esse tipo de restabelecimento dos quantitativos, sempre está sendo usado como paralelo os contratos de serviços continuados, de limpeza, que quando você prorroga, você, cara, vai fazer, só que num contrato de serviço continuado, o que determina o fim, em especial, é um prazo de vigência do contrato. A ata de registro de preços, nesse caso, ela se aproxima muito mais num contato de escopo, e contato de escopo nunca teve o quantitativo renovado, esse é um ponto. E da outra forma, você já fez, sempre você pode fazer uma ata seis meses e prorrogar por mais seis, em nenhum momento isso aí significou que o quantitativo voltasse para o topo. Inclusive, o TCU enterrou essa tese em 2010. Agora, agora, de novo, vivemos em tempos estranhos, tá? A única coisa que eu posso dizer é o que você planta, você colhe. Então, houve entendimentos aí, elásticos, quer ver um exemplo? que poderia fazer a opção pelo regime antigo ou outro na fase preparatória. Cara, e foi, 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 e hoje a gente vê, tá? Aí, uma situação no estado de São Paulo, em termos de seus municípios, caóticos. Cada um fez uma regra e o custo de controle. Então, tá? Mas, muita calma nessa hora, é um script, alguém colocou aí, né? serenidade, é, a gente não publicou um vídeo em câmera lenta. Beleza? Tá? Vamos lá, vamos para um próximo tópico aqui. Beleza. Vamos lá. Aqui, jamais vai ser um webinar para a gente colocar tarefa a mais. IRP, você quer ser um participante. Aqui está falando, olha, você, gerenciador, cara, quando você fizer o seu processo, na fase preparatória, você tem que convidar a galera toda por essa IRP. Mas, aqui tem uma válvula de escape, ó, se eu for o único contratante, tá? Eu posso dispensar o IRP. E aqui eu falo baixinho, tá? Tem alguns órgãos que entendem, cara, que quando você abre para IRP, nossa, é uma coisa surreal de trabalho para o gerenciador, que fica esperando o participante se manifestar, não se manifesta e etc. Então, tem órgão que nunca possibilita isso daí. E vai cair, tem que motivar no processo e pronto, tá? Só fica meio estranho, né? O órgão nunca possibilita que entre como participante na dele, mas depois quer entrar como participante todo mundo. Mas a vida é assim. Agora, uma coisa muito, 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 muito importante que foi tocado aqui, tá? É pesquisa de preços de alguém que pleiteia a participação. Um, não há previsão legal. Dois, no fundo, você não precisa fazer uma pesquisa de preços, você precisa só, eventualmente, ter alguma justificativa que entrar como participante é uma coisa bacana, que traz menos riscos. Então, eu diria, sendo muito sincero, cara, se eu fosse fazer uma pesquisa, eu pegaria, cara, uma ferramenta de PC de preços aí, cara, até do compras mesmo, e pegaria preços passados públicos, atualizaria por índice, então, dizer, tá coerente. E, além disso, é um preço estimado que depois vai cair ainda, só pra ter, não ter essa lacuna no processo. Uma outra possibilidade, tá? É, Amanda, a motivação vai ficar pra não deixar os outros órgãos participarem, ô meu Deus, aqui é difícil, né? Olha, pelo custo processual, pela serenidade, pelo não sei o que, eu preciso trabalhar minha cabeça um pouquinho, tá? Pra isso aí é difícil, mas tem, mas tem, tá? É, mas voltando a essa temática, uma outra possibilidade é você pedir pro gerenciador, cara, tem como você me mandar a tua estimativa de preço? Porque ele fez a estimativa, tá? E aí você pegou e falou assim, olha, aí você coloca no teu processo a cópia e fala assim, com base na estimativa, entende-se que tá coerente, foi bem feita, a estimativa foi feita, né, de acordo com a metodologia, isso não precisa fazer, isso não precisa fazer, porque alguém já fez, tudo bem? Tá? Leslie, preço em RP é sempre maior que o pregão, depende, o RP, ele tem a incerteza do consumo, mas é que quando você começar a fazer compra em escala com muito participante, a gente vai começar a fazer, tende a cair, tem as dois vetores, um pra cada lado, tudo bem? Então, então, o que que eu digo? Não entre, e jamais aqui tá orientando o participante a fazer uma, eu ia falar um palavrão, não pode, né, tá? Depois das oito eu falo, volto e falo, tá? Uma baita, baita é bonito, né, uma baita pesquisa de preço, tá? Não, não é isso, jamais, tá? Cara, vai simplesmente e pega um preço na internet, um preço aqui, um preço ali, justifica, e não é uma adicativa rigorosa, porque o preço ainda vai cair, é estimado, tá? É estimado, beleza? Bora, 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 o Jeff fez uma pergunta aqui, ô Jeff, eu volto depois e falo disso, tá? Eu volto, aditar, aditar vigência na verdade vai ter, né? É estranho, porque a gente nunca fez isso, né? No fundo você vai ter que ter possibilidade de ter aditivo de preço e de vigência, tá? É isso, agora vai fazer por apostilamento, como vai fazer, a gente vai ver, mas a primeira vez que fizerem, a gente vai ficar tranquilo, beleza, beleza, o que mais? Ah, aqui, tô fechando já aqui, tá gente? Desculpa se eu me estendi um pouquinho mais, mas alguém, eu esqueci o nome da pessoa, que fez uma pergunta sobre as possibilidades de carona, aqui, tá falando de carona, tá? Então assim, ó, o primeiro, a possibilidade de pegar carona, no nosso caso, em especial do Estado, tá? Tá aqui, um órgão estadual, ele pode pegar carona numa ata, federal, estadual, ou distrital, então nós, do Estado de São Paulo, a gente não pode pegar carona numa ata municipal, mas aqui, o dois, foi até uma coisa que consertaram na lei, recentemente, tá? Que, órgão e entidade municipal, pode pegar carona em outra ata municipal, beleza? Tá? É isso. Eu ia falar que eu não concordo muito com isso, mas tanto faz a minha opinião, então é isso que tá, importante é saber isso, nós do Estado, a gente pode pegar carona, no federal, no estadual, ou distrital, não podemos pegar no município, tá bom? Beleza, que mais? Ah, que dê os limites, tá? Os limites do carona não foram alterados com relação ao decreto federal, cada órgão, entidade, pode pegar no máximo 50% da ata e o total de adesões 200% da ata. Nossa, eu não atendi nada, cara, olha só, eu fiz uma ata de registro de preço, é, Diego, eu já, 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 já falo aí, tá? Eu fiz uma ata de registro de preços que eu registrei 10 mil sacos de cimento, 6 mil pra mim, que sou gerenciador, 2 mil pra um participante, mil e mil pra mais dois, tudo bem? É, esses 10 mil são do gerenciador e dos participantes, e eu posso, e tem que estar no meu edital, tá? No meu edital, eu tenho que falar, eu separo mais 20 mil, é o máximo, para todos os caronas, eu posso, menos, inclusive, só mais 10 mil, mais 5 mil, no máximo, mais 20 mil, e cada vez que bate um carona na minha porta, ele pode pegar no máximo quanto? 5 mil, que é 50% da ata, a ata é de 10 mil, tudo bem? Então, se cada carona pegar o máximo, tá? O máximo, o menor número de caronas que eu vou ter vão ser 4, tudo bem? 5 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil, beleza? O que mais? Cara, acho que tá de boa, né? A gente falou coisa pra caramba aqui, ó, Diego, pode explicar melhor essa questão de ser o único contratante pra dispensar IRP? Cara, isso tem que ter uma motivação que é difícil eu colocar, qualquer coisa que eu falar agora vai ser leviando, tem que ser abordado num aspecto fático do processo, eu tô fazendo um SRP pra, cara, medicamento num hospital, tá acabando meu estoque, etc, eu falo assim, olha, tendo em vista que é urgente pra caramba, não tenho como abrir IRP, eu vou sozinho nessa, eu vou sozinho. A outra, cara, pode ser uma coisa extremamente customizada a sua necessidade, um sistema de TI, alguma coisa assim, com licenciamento de software, tendo em vista que a necessidade é muito específica, eu não vou abrir pros outros, tem que ver cada caso acaso. Sandro, eu sabia, eu acelerei esse final pra fugir antes dessa questão. Jornal de grande circulação, tá, publicação, é outro assunto, tá, fechamos o SRP aqui, a base teórica, normativa e etc. Jornal de grande circulação, online ou impressa, é isso? Tá, é isso? Cara, me dá um tempo, me dá um tempo, a gente precisa discutir aqui internamente, inclusive com o PGE e etc, tá, eu entendo que o online seria, inclusive, teria muito mais o condão de cumprir o designo da lei que é trazer publicidade, tá, aliás, não precisa nem ter essa divulgação, né, falei baixinho, mas Sandro, eu não consigo te responder agora não, tá, e etc. Ô, Lés, eu vou ficar devendo de novo, mas eu vou responder isso aí, só que eu preciso provocar internamente, ninguém se debruçou nisso daí. Joaquim, a IRP obrigatório, tá, tá aqui no caput do 86, mas o parágrafo primeiro traz uma válvula de escape, tá, o órgão-entidade deverá, tá, realizar IRP, mas esse procedimento é dispensável nessa condição, é aqui, beleza? Galera do bem, tá, é isso, tudo bem? Estendemos um pouquinho mais, uma hora e pouquinho aqui, por favor, compartilhe, eu falei pra vocês, a gente saiu do nada dizendo o conteúdo, o que que é, ó, a gente começou dizendo o que é o gerenciador, o que é, cara, um participante, um não participante, e discutiu até a compra judicial de medicamento, a gente discutiu até se vai renovar ou não item aí de quantitativo de ata. Então, eu só tenho que agradecer a vocês, e por favor, compartilhem isso daí, compartilhem, compartilhem, tá, mandem, até pra gente de outro estado, de outro não sei o que, porque aqui foi um conteúdo que é de aplicação ampla, ampla, beleza? Tá, é, Patrícia, tá aí com a gente ainda? Claro, claro. Patrícia, agradeço pela oportunidade aí mais uma vez, né, de estar aí com, com vocês, é, entenda muito bem o que, o trabalho que você tá tocando aqui, de poder diligenciar e conduzir essa capacitação, tá sendo transformador, inclusive, para a sua equipe, tá bom? Beleza? Galera, fui, na volta, quando eu aparecer aqui de novo, ficar um tempinho fora aqui, né, porque eu tenho que correr atrás dessa situação do jornal de grande circulação, tá bom? Obrigado, obrigado a todo mundo, Patrícia, você conclui aqui, por gentileza? Claro, claro, obrigada, Renato, obrigada mesmo, aí a gente vai trazer, Renato, outras oportunidades, né, a gente vai fazer um outro momento para contar com a sua presença, obrigada, e aos demais, Andréia, obrigada, tchau, Renato, uma boa tarde, vai correr atrás das nossas informações, né, para a gente poder compartilhar com todos, no mais, Andréia, obrigada pelo seu relato, acho que aqui no chat a gente teve uma, uma impressão de todos, né, que foi bastante comovente, a gente fica muito feliz, né, de poder estar na administração pública e poder fazer diferença na administração pública, na gestão, que alguém brincou, gestão, o pessoal tem pavor, virou um bicho papão, mas a gente tem que ser orgulhado desse trabalho, que a gente faz, né, que somos cidadãos do bem e queremos que assim a gente reflita nas nossas atividades, nas nossas decisões e nas nossas iniciativas. No mais, obrigada, tenham todos uma boa tarde, espero por vocês na próxima terça-feira, na terça, na quinta, como eu comentei inicialmente, falaremos novamente sobre o SRP, tá bem? Obrigada, gente, uma boa tarde, tchau, tchau. Tchau, tchau.